Ah caiu mesmo não, caiu aqui no aplicativo que usou pra... Caiu, tô ligado! Chapatinha, cala capinha, palimpadinha, atode ali, pacatinha, calacatinha, capatinha, vem comigo, vem comigo, vem contigo. É, canta comigo cabinho, canta aí. Gabinho não pode falar, Gabinho. Gabinho não pode falar, o dedo não consegue. Por que eu não to ouvindo sua voz, Gabinho? Eu sei, por que eu to zoando ele, velho, fica irritado. Ah tranquilo, live tá de volta. Vai tá comigo, Gabi, vem. Ah, mas o foda é que ninguém mais vai assistir, velho. Porra, ninguém caiu, velho. Porra, cara. Tava bonitinho lá, Gabi, cinco negros assistindo. É, velho, porra. Será que eles tavam gostando? Eu vou fazer gameplay, sair de leitinho gameplays. Pois é, né? Já tava faltando seus vídeos. Uai! 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 Oxi! Não veio pra mim. Mas o uai, quando eu fiz uai, não tá ganhando. Não sei nem quais as armas que tem aqui no comentário. O jogo tá travando ou não? Tá travando? Não sei nem quanto. Ó pra aí mano, a live caiu de novo. Caralho. Não, eu não vou ser bugado, velho. É, não. É 300 Mega. Não é pra caixa não. Maluco. Tem uma pessoa ativa. 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 Aí você vai pegar essa K. E tem a minigun aqui. Tá pegar essa K aí. Eu pegar essa K aí. Veio o que você vai. E aí eu vou lá meter brancão. Tá pegando a K aí. Eu vou mesmo, viu. Eu vou que vou, porque eu vou naquela guia fura que eu já tô indo. Ah, Leozinho, não vai pegar 5 pessoas de novo, mas nem foda, né? 5 pessoas é muita gente Uau, foi gente pra caralho, velho Ai meu Deus do céu Rafa, 100 inscritos e... 100 inscritos estavam na minha live, Rafa Não 100 pessoas estavam na minha live 1 kg, 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 100 inscritos E 5 pessoas estavam assistindo minha live Agora não ta mais 2 kg 2 kg 3 kg Eu matei 9 3 kg Vai ficar brava, mas... Bandeirinha tem na minha E eu não vou jogaaaaa Não, eu vou fazer Conta ai, quantas coisas tem na minha ilha Top ficando assim, tipo... Olha longe Olha longe Eu tenho... Eu tinha o Rex Um bichinho lá verde Eu gosto da dinossauro Alguém me da dinossauro ai Alguém me da dinossauro ai Ninguém que ta assistindo minha live Eu tenho que ver o que eu fiz na ilha... Na ilha de Gabi Muito lindo lá Eu botei até tubarão na água, mano Botei tubarão Olha uma fleca ai Olha uma fleca ai Talvez você já viu o tubarão do culinete Dundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundu Você é feio Você é feio Você quer me dar que skin? Pega aqui, pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Você pode me dar skin mais feio do mundo Eu vou querer Eu vou fazer Eu vou fazer Era feio daqui O Nabuda chegou aqui pra usar a fenda Eu vou pegar a fenda dele Tá, eu vou pegar Pegueiii Ele é a fenda dele É a fenda dele Achei uma lenda Tô virando o do Rafael Primeira vez que eu achei uma lenda depois de 4 meses É Lec Eu to um pouco longe mas Mas fora isso eu to perto Qual é Caio? Valeu mano por me divulgar Sério As lema As lema a gente segue você Fazer lema Você tem o material todo Eu tenho 100 inscritos Eu não peguei lema Não falei Não falei Não falei Não pô É que eu te vi Não Eu achei que eu ouvi isso Foi mal Ficou 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 tranquilo Ficou Eu to fazendo live Pelo amor de Deus Salve carai Nem sei como é que sai Tem cara aqui Tem cara aonde? Espera ai que eu vou matar ele Clipa a ferra Pode subir Pega O cara ta O cara ta O cara ta Vou seguir ele até A partir Até achar outras pessoas que a gente vai seguir Também pensei nisso Vou seguir esse cara até Então ta leca eu vou morrer sozinho Parece que eu peguei metade de olhão Também estou com os Sem material Ele desceu aqui Desceu aqui Desceu aqui Da bagada Eu fudei Porque eu não tenho arma da de unir aqui Estou cidadão Ó o cara aqui Morrei Eu falei que ia ser Que filho da mia você digitou a escada Eu não peguei nada Que filho lequinho que fita ela tinha nada eu tenho né nem fui eu que achou ele fita Gabriel morri, morri de queda morri de queda não, sumaram na minha escada pra pegar o Du ia pegar o Du ia pegar o Du no Mix, só que eu não sei se sou eu mesmo na Twitch é, eu estou streamando na Twitch no Youtube Oxe que susto satanás tem mim mesmo, estava precisando olha aqui olha ali, olha ali, eu não consegui atirar sua distância não aqui outro garoto, não é uma dupla lá atrás, ele caiu caiu peguei um já, garoto não eu não posso subir muito então eu vou bater no Duque tomou 12 tomou 12 tomou o luxo do meu cara, não foi obrigado foi embora lá foi ele aqui embaixo caindo da porra do Duque olha ele acho que ele pegou o Duque tudo de novo eu perdi ele de vista o cara não tem o material o cara não tem o material meu Deus por que você não tem material? eu também me pergunto isso se eu não farm ninguém me da material velho eu também achei tem o material aqui tem o material aqui ai tem o material eu acho que tem o material pros meus outros amigos obrigado um de cada é isso que eu tava querendo mesmo é isso que eu tava querendo mesmo obrigado tá vendo né Rafa compartilha tudo comigo molequinho é Rafa ele me deu 3 de material vai falar que você vai falar que você me dá material vai falar que você me dá material me dá material eita eita e olha o cara aqui e olha o cara aqui olha o brilho ali quero o topo da arma meter pra consumir ai já vi o cara errar ele deu o jump foi quebora vamos correr atrás dele não sei onde ele ta entrando tem mais aqui Lossi eu sei mas eu queria segura segura aí foi embora o ver oi 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 a escada do cara me jogou pra longe mano que merda oi 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 é isso aí ele tem que se desculpar vou mudar de skin aqui essa skin me tira skin vou mudar de nick fila da puta você não ta mais na dkns não não pode ainda não eu mudei recentemente seu imbecil vou botar igual a você bota igual a você bota ai botei hn oi bem gelo bem você essa ai não tem não rabe essa ai não tem não entra aqui rafa ta tentando e conseguiu que só quem sonha consegue alcançar ta igual de rafa então bora lequinho é um gajo de imitar hei lequinho faz da frente já fica tranquilo vou imitar quero ver ele imitar essa daqui então é parecido ai ai eu quero ver você imitar esse aqui então eu não quero não rapaz eu não quero imitar não quem quer imitar aqui é você vai la ah ta ah ta patinho belezinha vou botar um que é no nosso ai esse aqui é foda vou botar um que é no nosso ai esse aqui é foda vou botar um que é no nosso ai tá mais dinâmica la ai aqui ó me manda dinheiro que eu fazendo meu deus vai exibir o áudio Rafael eu olhei sim cabeça vai no grupo Rafael pra incluir eu olhei porra bota pra incluir não é viado nem olha o vídeo dele não é viado não eu olhei sim porra você nem olha o vídeo do cara né eu olhei e comentei eu olhei e comentei olha lá bichinho olha lá você vê se não vai ter 43 agora pode olhar pode atualizar lá sou gente boa sou diferente de BNZ pegou 100 agora virou desumilde pode olhar lá ah eu comentei sim esse Gabriel aí todo otário ainda vou comentar lá no vídeo no último que você postou ele aqui pra trás vai ter um cidadão deitado aqui atrás de mim de assombração olha a frente que porra se quiser servir lá no meu agora também não sei não não sei o que lembra do kit for sense não lembro é só que eu lembro acho que eu olhei uma rap é só que eu não eu vou esconder o primeiro e o segundo respectivamente é porque os negocios eu não carrega eu acho que ele é maluco não carrega a textura isso que eu queria eu vou começar ali e volta agora pra ver se eu acho que ele é maluco eu nunca olhei eu queria olhar e achar a alheia tem que ter que ter meu tempo para poder olhar tem que ter a visão ampla tem que ter a visão ampla Eu nunca olho porque eu sei que eu nunca vou achar Só uma pitonete de ver Eu vou lá no pé daquele prédio e vou jogar a tempestade lá Segura aí Espera Eu vou no prédio, jogar a tempestade e vou voltar pra lutear Espera aí que eu não vou aqui Eu não tô indo deixar essa tempestade aqui Eu vou jogar nele Segura aí ó Eu vou com você Joga o prédio aí pessoal Vou jogar a tempestade Segura aí ó Vou lá Que galera lá Vou rechear um pouquinho ela lá Vou rechear ela lá Vai 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 lá Botei recheio dela Que desotare aí Não tem como jogar, vou jogar lá e botei Pode ser o águia logo na liga Botei já Tranquilo Tranquilo Muito pouco prestativo Só porque eu não vou te dar o cura cura Chega aqui gato Tranquilo legging Tem problema não, eu acho o meu Vai lá Vai lá Vai barata Bora Gabi roubar dele Ele não vai pegar nada Aqui Fica tranquilo Pela puta Ele mentirou rival Vai Vai Pode desaliar Pode desaliar Pode desaliar Pode desaliar Todo mundo Deixa lá Vai 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 Vamos recomeçar Pessoal Vamos comer Vai Vai Pra caras Pode desaliar Vem Não tinha ninguém aqui no Flash Pra sacar aquela Não Sumi Dileiro Não Sempre tem Agora que eu vi esse negócio Não eles Muito obrigat é isso não é possível errou madeira oh leu que achei aqui já tem não perra não tem e vai ser o primeiro a morrer duvida quanto que não vou ah então pega aqui pega aqui da ultima vez você falou isso não foi o primeiro a morrer não pega aqui cadê você cadê você agora não quero eu aqui ele aqui ai pessoal to a mesma coisa que vocês agora a minha é dourada não não de jodd que vida não ta mesmo que ele aqui não desculpa ai é meu sapo nem minha ele ai eu to suja quem rapaz to muito avançado gabriel gabriel não ai puta que pariu evolui eu sai disso daqui galerinha se liga eu sai disso daqui pra isso daqui e esse na evolução é mesmo chega ai ela tentou ela tentou tacar a bolinha lá e pra você voar e e pegar sua cara tranquilo não sabe você quer pro voar e dar um abraço a você faz isso também você quer não 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 eu tenho cura cura e chudão eu tenho chudão se eu tivesse perto se eu tivesse perto se eu tivesse perto se eu tivesse perto temos todos os tipos de cura eu tenho chudinho eu também tenho e quem te mete nessa porra ia tá boa eu vou mei dessa porra lá no portão vai vir aqui oi a gente que ficou quatorze vezes eita acho que ele fez essa coisa tinha uma PEC já a gente que ficou não eu não queico não eu também não a gente que ficou a gente diz você é você tem Eu vou passar a minha aqui no caso. Tio pacu também. Tio pacu também. Tem que abaixar 12 e 9 aqui, galera. Segura aí. Mas não, eu tô lá. Mas não, tá nessa máquina aqui. Ah não, tá lá que bacana. Ih, rapaz. Tá melhor aqui. Não, vai escura-cura. Tem dois de mágica aqui. Posso levar a minha. Ah, mas o meu é só meu. Eu, eu uso. É particular. Tá bom, então eu vou usar. Eu só o meu, o meu é só uso. Eu falei? O que é? Quanto é que foi ali? Se o seu cura-cura só você usa, Gabi. Então é só eu, vou usar meus 4 shield, meu chug chug, e meus dois cura-cura. Vai arrombado, tem uma vira. O meu faz todos esses papéis. É, mas o meu faz várias vezes. Só faz um. Vou lá, tordão, rapaz. Sobe lá, otário, velho. Tem gente em cima da PEC, velho. Cheirando no Bananão, coitado. Isso aqui é do Bananão, mano. Ah, não. Que barato do mundo. Bananão, vem lá. Deixa ele lá, deixa ele lá. Ó, vai morrer um. Eu falei. Vou lá aqui, então. Tá vendo, mano? Vai morrer aonde, Rafa? Vai tomar na montanha. Finaliza ele. Desgrava, meu cachorro tá latindo. Beleza, mano. Peraí que meu cachorro tá latindo aqui. Ó, me tem troca de fogo. É, vai você, deixa aí. Minha mão. É outro Ninho. Bananão tá brigando de mim, Rafael. Vim proteger ele. Tá brigando de mim aqui. Ah, Bananão. Tem que dar uma recuadinha, velho. Fica com medo do Bananão. Afinalizou o cara que me rodei. Ele tá no topo. Ó, Bananão. Ah, babaca. Ah, Bananão tá me dando tiro, Rafael. Caraca, é longe de mim. Fica com medo. Afinal, eu tô do seu lado aqui, velho. Tô aqui, velho. Bananão aqui, velho. Bananão tomou 40, a Bananão morreu. Foi me dar tiro, o Bananão morreu. Cadê a baseada? Ah, Bananão, você não me ajuda a te ajudar, Bananão. Alô, cadê a baseada? É que eu te mando a Bananão. Tô te combinando em mim, velho. Mais bichinho, mais refrigerante. Eu posso... Tem um cara aqui, velho. Bananão. Vou levar o cura-cura aqui, galera. Pera aí. Cadê ele, galera? Fala aí. Marca. Oi. Cheguei, galera. Cheguei. Peguei a trap. Pega minha aqui também, velho. Põe isso aí. Eu não tenho trap. Oh, shit. Eu não tenho nada. Tá. Tá vindo a gente pra cá. Não parava por essa, não. Ah, meu barro. Minha mão é outro nível. Pera aí. Pera aí que ninguém vai abrir aquele baú não. Errou. Eu não queria. Vixe, errou. Ele errou o baú. Ele errou. Ele errou o baú. Não, pô. Eu quero acertar o ferro. Eu quero acertar o ferro. Olá. Que porra, cara. Você tá preparado pra não ingressar. Você queria acertar os ferro. Achei que ele fez uma coisa só. Eu ia dar lugar. Não ganhado esse aqui. E aí? E aí? Aqui não. Chill down. Oh, shit. Se eu não tava perto, eu não vai ver chill down. Se eu não ficar perto. Do lado do baú. É isso aí. Eu tô muito ousado. Vamos para safe, rapaziada. Vamos para safe. Alá que eu vou. Vem, Gabi. Onde é que você vai? Onde é que você vai? Onde é que você vai? Fiz essa vez. Dá pra dar uma voz de aliança aqui no aqui. Ah, dá. Eu sou o tia. O cara já saiu da live. Mas eu falei que sou tia. O cara chegou aqui. O bloco. Eu caí. Eu caí no bloco. Ah, Rafa. E você tá... Epa, passa que não fui de trunca. Vamos comer aqui rapidão, rapaz. Vamos lá. Gente, com Gabi. Gente, com Gabi. Tá bom então, eu peguei a volta. É, o cara não faz aí. O cara é bom. O genre não faz aí. O Scad e com Gabi. O cara não faz aí. O Scad e com Gabi. O cara não faz aí. O Scad e com Gabi. O Ro Cohen que tem perto. O que a gente faz? Tá perante. E o de Gabi vai também, quer sair e vivo. Paras de atirar que nem um viadinho. Atira e tô me enganando nele, Ava. Atira e tô me enganando nele. Sem parar, sem parar. Não tá na merda aqui, Ava. Dei ruim. Sabe que ele tinha saúdo. Tá muito ruim. Ai, tocou. Ficou muito tiro. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, rola. Tomei ele. Não, não vai dar essa pena não. O cara tá de novo que ele tinha queiro aqui, não deixa ele abrir não. Não vai abrir não. Bande a pena, vai ter a pena. Pega uma caçã. Não, 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 não. Nossa, que pariu, rapaz. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Valeu, mano. Deixa eu ver se eu sou inscrito. Ah, eu sou inscrito em seu canal já. A FPS tá caindo. A FPS tá caindo, mano. Como é que pode? Como é que pode? Os negócios só deixam rodar até 60 FPS. Como é que pode? Pra depois... Pra aí chegar... Não chegar nem a 60 essa porra. Como é que pode? Pô, tô sem chinelo, velho. Peraí, deixa eu ver se eu acho meus chinelos, se eu jogo bem de chinelo. Tchau. 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 Foda viu Rafael, essa feira é morri Mano, o estilo pra pegar a feira é infatável Pensando que o Rafael tá segurando por causa de me meter em basucra Ah tá, o pessoal adivinha agora, ele vem aqui segurando Eu falei, tô tomando um tiro aqui No meio de três negros, tá bom mano Claro, tá bom que eu cheguei daí de vida Vou segurar de três pessoas Só, só segurar porque três pessoas atirando Por dois segundos sai Eu acho que a gente às vezes é incrível né mano Ele tá em paradaço Ele tem gente aqui Aí ele toma dois tiros de dois e morre Pô, foi porque você não vier Eu queria que eu segurasse de três nele Atirando Fora um basucra Foda um basucra E aí? Tete E aí? E aí? Eu não vou não Não, vai só chegar pra lá É, quando a gente voa a gente quita A gente vai seguir esse bote Eu quita a mãe A gente vai seguir esse bote a mãe não E aqui também Mas até aí eu não vou na Não, TT eu iria. Tá que pariu, Lousir. Netendo bruma dele aqui, abriu. Netendo bruma dele aqui, abriu. É... Botei ele pra correr, ó. Botei ele pra correr, né? Boa escolha dele, hein? Boa escolha dele, hein? Cuidando de fias. Fodudo, eu teria em 36. O cara tá aqui na... Andar debaixo. É aqui, Gabi, ó. O que? O cara só pode estar, não. O cara tá ali em cima, que pode subir. Tá. Ah, tem um mini aqui pra você, ó. Quero. Me dando de queda. Você tá de tática? Eu tô de tática, mas não tenho que ter tiro, não. Eu vou subir no topo do prédio, meu querido. Olha ele aqui, ó. Ela vai tomar na duca, ela vai tomar na duca. Tomou, tomou 105, cara, aquele lá, ó. Tomou 105. Não, meu jogo travou, Lousinho. Tô doendo pela puta. Não fugir de mim, não. Não fugir. Bicha. Tem que estar na porta perto porque eu vou ir aqui. Vai lá. Não vou deixar essa, não. Ah, tomou ajuda aqui das costas. Não vou acelerar o cara. Não vou deixar isso. Peraí, peraí. Vem cá, vem cá. Vem pra cá. Pelo menos que eu quero falar aqui não. Eu disse, os caras estão me cercando. Matei aqui. Tem dois aqui, peraí. O cara tomou 20 quant... Dá pra ser vim, viu? Ah, não. O cara é comigo. Obrigada, galera. Muito obrigado, vocês. Obrigado. Tô de vida. Tô gravado. Foi muito bom te conhecer, mano. Bora quitar já, viu? A porra só acaba quando tem a minha. A porra só acaba quando tem a minha. Se o gás desse cê morre, Lousinho. Eu tô ligado. Como é que ele vai sair daí? Eu tô morrendo aí. Pega lá meu gatão, Lousine. Calma, calma. Calma, calma. Se voltar vai pegar o cura cura. Vê se eu te mato aí, ó. Vê se eu te mato aí, ó. Shhh. o futebol eu tenho um souda o futebol a sua trama rafi é viado tem um lute ali muito bom o vira vira ali em baixo pode pular bem ai vai te brogan, pera ai que eu vou matar os caras eu tenho que ter segurado não deixou eu pegar meu lute, vai ser arrombado só dei esses dois ai, os outros dois do time eu matei pera ai rapidão vou entrar pra onde velho? se você matar esse cara, finaliza, finaliza ele que idiota ai velho broca dele broca de 12 mesmo olha o triângulo que tapa salvando o salvarei abusado é ele né broca dele abusado demais, finaliza, finaliza só eu finalizei, você não pode morrer sem finalizar eu não ensinei velho, como eu ensinei, eu fico orgulhoso eu fico orgulhoso de você velho bora ver ai, quantas pessoas estão assistindo, só tem eu? é é você viu o cara botou lá? mano que Deus abençoe seu canal ai, você tem muito a crescer e ai, você tem muito a crescer então o canal dele? 6153 é e esse amigo dos dois Você que está assistindo, Lousin? Hein, Lousin? É o aparelho. Quem é Rafa que está assistindo, não é Rafa? Agora é eu. Agora é Rafa. Agora é eu. Agora não é mais eu não. Eu vou comer então. Está sem o cheiro, Lousin? Estou não, mas eu fiz. Cheio de miojo. Não é miojo. Gabinho, boa noite. Dá a banha nesse imbecil aí desse tal de Ari Salt. Só fala merda. Vocês não acham não? Eu acho. Você viu o jogo de Gabinho e Ari hoje, galera? Tomaram 7x0. Que porra foi essa? Eu conheci aqueles caras lá, velho. Se Lek não tivesse lá. Na época não tinha isso, não, velho. Massa. Mas se Lek não tivesse lá, você poderia placa. Também eram os caras que vocês jogavam. Fiquei de Deus. Paquei. O cara era ruim, Caio. Esses caras são ruins, velho. Paquei, Rafa. Qual os caras? Caio. Caio. Esses caras são ruins. Não, Caio não. Ele já tirou o x-clão, porque os malucos ficavam os mesmos no teclão. A gente ganhou o mapa e eles ganharam o outro. Aí depois eles caram dando o remake toda hora e a gente saiu. Eu lembro. Esquidado. Remake. Vamos correr até fodão. Aí, Lézinha, outro cara de 500 inscritos. Tá aqui, ó. Aí, ó. Pauzinho, só nem lembro. É, Lézinha. Famoso, famoso. Saudade de Godwari. E aí, Lézinha. Uau, uau, Rose. Tranquila, Rafa. É seu. Jogo, sabe que eu queria a munição? Aí, falei. Me dá munição. Esse cara vem, bota na boca e cuspa. Lembra, eu lembro. Tá no cu e peito. Lembro de você, cinza, fodão. Tem um shield pra gente aqui, velho. Também tem, Rafa. Que filho. E palha, que nada. Vai lá, tipo, vai sobrar dois. O meu é fia. Tem um shield só pra mim. Isso aí, ó. Me cara te vai lendo também. Aqui, galera. Procura aqui. Ah, tá. Ah, é pra mim. Cadê, velho? Pera, tudo lá. Você tá na sua casa aí. Que você... Tá fodido, meu irmão. Tá fodido, meu irmão. Você tá muito fodido, meu irmão. Você não vou kitar um só pra lequinha? O shield só pra mim. Não, porra. Pronto. Aí, você se resolve com o Rafa. Tá fodido, meu irmão. Você está fodido, meu irmão. Vou levar essa merda de tempestade só pra dar no cu, Rafa. Não, eu penso que não faça isso. Deixa ele perder um pouquinho de vida pra ver se eu não vou tancar de uma boca e meter essa porra. E a chance, Carla, é de ouro. De uva. Seria pra mim, né, cara? De uva. De uva. A de uva é pra você. Mas como foi dourada, né? De laranja. Tang de... Parabujá. Tang de laranja. Você que lutiu aqui atrás? Tente aqui. Negativo. Tá fazendo barulho ou é a impressão sua? Fivi. Fivi. Me aguentem essa porra. Ah, ele tá efeito. Vindo aí, galerinha. Pra pegar o loot. Ah, que desgraça. É um cara suja. Fiu logo de lancriar. Eu não espero que eu vou acertar algum dia. Tentei logo de lancriar. Eu acertei. Tentei, né? Eu acabei daqui. Prega essa arma fora, velho. Tem um acertativo. Chegou outro cara. É. Poucazói. Não é o nome do cara. Tem, tá, te achinha. Você tá chegando do cara, brinca no jogo, ming. Você cai inimigo aqui. Alive, na live. Você tá seguindo lá de AK. Eu tô sem AK. Ah, né? Aqui, Rafa. De uva pra você. Ah, tem cura por aqui, ó. Vou pegar pra ela não usar. Cadê a de uva pra mim, Gab? Aqui, ó. Ah, tem um bendo. Esse cara de uva pra mim. Esse cara de uva não, Zé? Não é esse cara de uva. Aquilo ali não. Aquilo não é. É pra você. Você tá fudinho. Vocês tão fudinho. Mostra o seu dedinho. Eu vou pegar a bolinha. Eu tenho cura-cura, Lequinha. Eu posso me curar. Achei mais, Zé. Você não vai acreditar. Achei mais. Ah, eu não acredito. Eita, ele tem o Skaw aqui, ó. Olha que eu vi na raiva, é uma nígla. Mesmo assim eu quero. Eu passei. Eu volto aqui. Tem um cara me convidando pro grupo aqui, véi. Chirp 22, se for ok. É a única chance de vir a cara nesse balão. É pistola. Vou entrar lá no grupo do cara rapidinho. Eu quero ver o que ele quer. Rapidão, coisa rápida. Depois você me convida. Eu vi o rapido. Vamos ver. E a turma do offline, nem vai ter necessidade. Opa, mano, tá travando muito, né? Não sei se... Mano, tá em trava. É, não sei se é meu olho que eu não tá conseguindo acompanhar ou é o jogo mesmo. É, acho que é o olho que eu não tá conseguindo acompanhar. É o jogo. Outra casa que eu queria lutear, mas eu não vou, não. Não, mano. Eu vou sair daqui sem... Só de tática azul não, cara. Pô, você vai ficar ali. Porra, Rafa. É por isso que eu morro. Ah, foda-se. Ih, Rafa. Você vai querer tacar cheio, hein? Outro cura-cura. Eu não vou dar palaquinha. O rapido tá até dormindo, tia. Quero, rapaz. Fala comigo e eu vou exaltar o seu dinheiro. Ai, sabia. O cara é drogado, mano. Uso, cara. Quem é que tá assistindo minha live aí? Dos dois? Eu não tô. Deuzinho? Eu tô assistindo e tem mais alguma pessoa. Quem é? Quem é dos dois? Eu não tô assistindo, não, inimigo. Eu não tô assistindo. Ué, então tem outra que não sei se... Ah, deve ser a minha irmã, isso. Ah, tá. Não tem mais ninguém, não. Assim que é normal pra ninguém assistir, não. Tem muita pessoa que eu assisto. Tem muita rosa. Muita pessoa. Duas. Não, chegou assim que eu tô pelando. Cinco. Caralho, meu pé tá normalmente... Não jogo bem. Quando me apertar normalmente eu jogo bem. Vai tá descendo pra minha perna. Aquela casinha tem palante pra caralho. Vou pegar tudo, não vai sobrar. Mas o cara meteu uma casinha aqui. Não tem palante pra mim? Eu tô parreado. Só tô usando de madeira, mano. Mais nada. Não tem palante aqui, não. O cara jogou no abuso. É, mano. Tô vendo isso. Tô falando sério. Eu tô vendo esse palante. Então vem pegar, então. Eu cheguei e acabou. 3, 2, 1, e eu tô doendo. Mano, passou raspando nele. Mano, só quer fazer isso, mano. Mano, passou muito perto. Eu andava pra ver direito. Eu andava pra ver direito. Eu andava na cabecinha dele passando. Me fala, me fala. Me fala. Aqui, filho. Não dá pra ver mais não. Mano, eu estou de quatro. Vem cá, vem cá. Mano, mano. A favor, olha isso daqui. Olha isso daqui. Eu tô olhando. Rapaz, eu estou olhando. Quatro, cara. O cara me acertou. Eu não acho. Vem cá. Eu não me entrei essa porra aí, meu amigo. Quem tem escadorado aqui, né? Tá, puta, morrer o barato. Ele tá atacando granada. Invencível aqui comigo. Tem escadorado ali. Mas é pra lá que eu já que é só o gás de uva, né? Que merda. Fechou o tio Cijo na tempestade. Não foi pra mim, velho. Aqui, ó. Esse cara foi o que matei aqui, ó. Ah, não. Esse aí não foi o... É o último. O material, velho. Ele me deu o material. Vai deixar. Ah, velho. Você é afã de uva. Você é afã de uva, né? Não, não. Eu queria... Eu tenho escador de uva aqui, ó. Eu disse que tinha de uva. Bora, me dê. Você gosta de... Então eu tenho de uva. Eu tenho de uva. Toma aqui de uva. Você tem de uva? Eu tenho de uva. Eu tenho de uva. Eu quero ver se tem mesmo. Que? Pega aqui que eu pego aí. Eu vou dropar aqui. Ai, não. Pera aí, rapaziada. Pera aí. Aqui, ó. Taca mais. Só tenho esse. Só tenho esse. Tem mais não. Taca logo. Taca logo. Taca logo. Tem mais não. Tá bom. Eu tenho mais um. Tá logo. Tem mais outro. Bora, me dê. Não precisa. Tem outro nada, leque. Não é necessário. Precisa, precisa. Precisa. Me dê. Me dê. Me dê. Me dê. Me dê. Me dê. Tem outro não. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Me dê. Não tem mais, leozinho. Não tem mais. Me dê, Gabriel. Me dê, Gabriel. Não tem mais. Me dê, Gabriel. Será que o Edito imposta aquele vídeo, leozinho? Tá com o jogo dupla. Me dê, Gabriel. 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 É que pariu, moleque. Ei, leozinho. Que que você acha? É, cara, que você não tá assistindo, ou não? Antes de eu tomar esse, cura-cura. Você já me deu. Olha lá. Eu vou me tembrando aqui, cara. Não vou, não. Tá... O que é que você acha, Elas? Ih, bora pro outro lado aqui, ó. Eita, pô. Tamo cercado. Ei, caralho. Você teve pra onde? Tá fecho? Nossa, isso é o animal. Xô, eu tô pegando tudo. Tem bala de R.M.4 sobrando aí, meu Deus do céu. Por favor. Tem o que? Quer pistola? Pistola tem um porco também, mas vou cuidar. Eu tenho um diabo, eu tenho um diabo. Vem pra gente. Parabéns. Ah, vocês vêm pra mim. Ah, essa safe é mais rápida. Pô, velho, já tá acabando o jogo. Parece que fizeram ser mais rápida do que eu, velho. Ela acha que eu tenho cura-cura. Eu gosto de virar do lugar. Eu gosto de virar do lugar. Ô, cara, que... Meu Deus, velho. Porra, que doente. Passou do lado da minha cabeça, velho. Que doente. Eu não sei o que ele fez isso na minha cabeça, não. Eu vou falar pra você. Porra, eu vou falar pra você. Ah, fa... É... Ali tá falando que na hora do BR-6 você joga. Na hora do quê? Não dá. Na hora do BR-6 você joga. Olha aqui. Sei lá, pô. Sei lá o que você tá falando. Ah, ali. Que bichete. Porra. Entendi. Foi nada. Entendi. Olha o cara que fizeram ali. De goleia. Zubi, zubi. Mas tem zap na sua mão dele, né? Bora cair aqui em cima no pico. Ele já veio ali, né? Como é que vocês ficaram aí já, velho? Pelo amor de Deus. São o quê? 157. Estão dando pra ver ele? Ah, velho. Tinha porra de um vãozinho ali, velho. Que não dava pra ver, filho da puta. Olha lá. Vai tomar. Tomou. Não consigo, velho. Foda no pé dele, velho. Vou botar um zap aqui, então. Dudududu. Puta aí, pariu. Eu dei tiro nele aí. Não, tá vendo? Preparado para roubar o loot. Eu dei tiro na vontade. Eu dei tiro na vontade. Só o palante preparado pra acertar tiro de Barret. E tem gente ali embaixo. Ah, em cima da gente aqui, Greg. Pegou o seu jump aqui. Não vou permitir isso, não. O cara pegou meu jump. Eu não permito, não. Não quero esse jump de merda aqui, não. Olha o cara ali, ó. Eu vou lá meter pra cá. Olha lá, cara. Ele está aí, ele foi que ele está aí já. Olha lá. Você foi... Como é que você está empolgando tão rápido? Você está jogando? Não, eu não consigo não. Vou roubar o meu seu jump, velho. Você tem um raiva, né? Seu jump, velho. Está muito ruim já, velho. Um tiro no fundo, eu morre. Meu Deus, eu não. Esse aqui eu vou clicar. Ele está com um de vida. Ele está com um de vida certinho, velho. Vamos lá. O Magdios, a gente prepara pra tomar o loot no fim de roubar. Que susto, mano. Os canhão saem andando aqui. Fiz uma zoada de passo. Rafael, eu tenho uma caldo laranja aqui pra tu... Não gosto. É sim, que você vai dar de uva só. Também é burro, velho. Deixa eu dar aquilo aqui. Eu quero aqui. Fala pra você que eu quero. Então receba. Me dê, Gabriel. Me dê, Gabriel. Me dê, Gabriel. Me dá um chudão, 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 Gabriel. Me dá um chudão aí, Gabriel. Me dá um chudão aí, Gabriel. Me dá um chudão, Gabriel. Me dá um chudão, Gabriel. Me dá uma porra do chudão, porra. Me dá um chudão, Gabriel. Me dê um chudão. Abrião, br cobra! Pega porra. Lega porra. Bora barrel, bora, bora. Não.. minha boa, pega a bola aí rapaziada. É,가는��. não pegue bom rapido, não pegue bom rapido, não pegue, não pegue a bola de bola ah vai se vender essa porra, vai ser o c**o pessoal estamos no serreno mais elevado, mais conhecido como o haiga não sabe, eu quero ver que derrubado eu vou look tudo feio, ah não, 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 para, 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 para para, 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 para para, para, para ali os caras, ali os caras quebra, quebra quebra, quebra quebra, quebra quebra, quebra quebrou, quebrou bandeira você quebrou bandeira botar o squad aqui rapaziada quebrou ae quebrou quebrou ae 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 ao eu ae ae Ah, tem um que é isso aqui, tem um que é isso aqui Não calma F*** o que é isso aqui Eu tenho que ir perto, eu acho que eu vou ficar no B Pelo raio, já Ah, vi O último é... Ué, não esculpe, não esculpe. Não esculpe, não esculpe, não esculpe. Ô Rafa, cê tá ouvindo, né? Cê tá ouvindo. Não é pra miau o cara nem nada. Tô. O cara dá de barra a gente também, velho. Foda-se. Cadê o cara? O último. Não quero saber. Tô lá. Ele tá lá no nosso tempo, todo mundo. Não esculpe, Rafa. Ah não, mano. Ah, véi. Agora cê vai sair do squad. Eu não esculpe, Rafa. Eu não esculpe. Pô, Kai. Todos os meus inscritos são seus, mano. Nem dá. Pô, véi. Cês são inscritos no canal do Caio? Passa lá. Pô, Rafa, cê é um merda, véi. Sério, cê é um boixinha, Rafa. Mano, vai se foder, véi. Rafa, nunca vai o negócio, véi. Nunca, mano. Eu fui de sniper, véi. O cara era... Não esculpe! Tranquilo, Rafa. Eu te perdoo. Mano, Rafa, cê é um merda, né? Cê é um boixinha. 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 Mano, vai se foder, véi. Rafa, nunca vai o negócio, véi. Nunca, mano. Eu fui de sniper. O cara era... Não esculpe! O cara achou que ia me acertar de sniper, Gabi. Eu não ia acertar ele. Acerta nele sem mirar! Acerta nele sem mirar! O cara era bom, Gabi. Ele tinha skin da jaqueta reversa. Ah, eu matei o cara assim também, viu? Ele era ruim. Sim, véi. Vocês são inscritos no canal do Caio, véi. Passa lá na mod Johnson. Não vai ficar com 2.500 inscritos. Eu vou digitar o quê? Caio? Caio Z7. Y, Caio Z7. Olha na minha live aí, ó. Do canal nele. Ah, ela fica arregando. O cara era quem achou que estava comprando. Vamos lá. Kira-lheis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É pra onde? Parque agradável Tranquilo, rei Vê se não fica o zoomido de lá aqui na nossa live Vê se não fica o zoomido de lá aqui na nossa live Deve fica Diga não Pô, eu tenho um problema aqui, eu tô ficando um pouquinho baixo Mas é bem pouco, é bem pouco mesmo Não, fica tranquilo, se você tá no posto aí Tá aqui Apex, né? Vamos demais, seu imbecil Ai, laranja Eita Do baixo O cara cai na casa do cachorro Cheira a cara dele Tá muito ousado você Pera, como é que você deixa? É o cara pensar que pode fazer isso Só penso só É o que nem esse aí, mas eu brinco isso aí de pé em A Muito bom É que não tem check aqui na casa do porão aqui, se você consegue ir atacar o inimigo Não, eu tô aqui na casa da pequena Não, ah端 T Child 격 Que bom É o教ista Que bom Que bom Que bom Cair Lutei Que bom É Não Ah não, eu não uso o Krakura, eu só rio não, meu filho Eu vi sem querer, viu? Viu de que eu gostei, ele fez sem querer O cara tá na casa da sua aqui, velho Na rua ali, a gente vai usar a cabeça É, os cara não aprimei a gente aí, os cara tão chegando Tô saindo aqui Tô tentando sair dessa merda aqui, velho Mentira Mentira Onde você é, velho? Uma jada Tá caído ali, velho Peguei o Krakura do lado Tomou a 24 no Turing, rapa Não, eu vou dar a fita, tá falando errado Peguei um loot pra mim Peguei um loot pra mim Ah, duas, eu vou... Não sei se eu fui Peguei o Krakura do lado Peguei o Krakura do lado Beleira, vocês são muito mais, velho Ah, tá aqui, tá aqui Ah, tá aqui, tá aqui Tomou 85 já Eu não tenho um material Não tenho um do outro Seu porra nenhuma, não, velho Eu tô na mão aqui, velho Tem outro, não tem outro Tem outro Eu não tinha porra nenhuma também, velho Ah, falta mais um E vi munição Se eu não nascer primeiro Eu fica puto que eu nunca nasço primeiro Eu nunca nasço primeiro, mano Eu nunca nasço primeiro, mano Ninguém Ali, velho Ah, duas é a minha, lequinho Sai, eu não peguei Pode pegar, velho Pode pegar, velho Pode pegar Eu não peguei Pode pegar Já peguei Pode pegar A Sniper também é minha Eu não peguei pra mim Não peguei pra mim Não peguei pra mim Não peguei pra mim Acabou Eu quero de Sniper De Pistola E de Duze Rápido, rapido, lequinho Tá chegando Rápido, lequinho Doze que eu vou Aê, valeu, lequinho Valeu Valeu Cadê só Duze, lequinho Davais de Nimi 4 aí, ó Davais de Nimi 4 aí, ó Davais de Nimi 4 aí, ó Davais de Nimi 4 aqui, ó Vem, talvez Ah, vem O puta aqui Era aquela bola de impulso aqui, ó Desistiu aqui Talvez eu tenha que sair, só que eu vou voltar, velho Não, eu acho que eu vou tirar Não Se eu vou tirar, não Por que que você usou essa senda, velho? Vai dar em mente, né, mano? Nossa única senda, velho É o idiota Eu ia ficar com ela Eu ia ficar com ela Eu ia ficar na minha mão É a merda que ele faz Eu ia fazer merda, não faz nada Só faz merda É ele que preste, menino Tem que querer Tem que querer Tem que querer Aê, achei um jump pra compensar Aê, achei um jump pra compensar Achei um jump pra compensar Eu já tô longe Ah, pensa que ele aqui, né Quando tá com a gente, ele já morre Mas não soa Pois é Tá descacindo a merda Tá descacindo a merda Aí vai morrir Vai matar com 2 de novo adorado Eu tô salvando aqui, ó Vem aqui, eu vou chegar lá longe Vai morrer já, galera Vai morrer já, galera Vai morrer porque ele tá com 2 de novo Eu tô com tudo aqui já Ah, mas se você com 2 de novo Ele falou que vai matar Não, se você tivesse com 2 de novo Eu vou matar, velho Não, mas... Tá lá, eu falei que ele ia reclamar Eu falei que ele ia reclamar Para que eu vou reclamar, mano Eu não quero jogar essa merda mais, não Ah, é que eu... Desse discurro Seu babaca Desse discurro do babaca Eu só vou levar agora aqui na nada E eu vou mandar O Lute O Lute nem era dele Mas ele tá bravo, não Nada É, meu filho O cara que eu matei Ah, ele é que você tá morto Você tá morto Nada, nada Olha essa vida Shield um aqui, Gabriel Shield um aqui, Gabriel Ah, Shield um aqui, Gabriel Eu tinha dado, você roubou tudo Será que eu vou fracassado? Pois é, ah... Que vida Meu Deus, mano Que física... Vou logo Você quer salvar o leque? Eu não quero não, velho Eu não quero que ele fale não, velho Eu já saí, já Eu tô mal Onde o bicho... Onde o bicho tá... Ele tá na cratera, rapa Achei que ele tava em lá, velho Eu também, velho Vamos falar agora Agora eu não tinha mais uma zera, velho Pode pegar o cartão dele, velho Pode pegar o cartão dele, velho Já saí da partida A gente ia andar e dava o Lute todo sim, velho Ele é que é um fracassado É que é um fracassado É que é um item verde lá, velho Meu item azul, velho Meu item azul, velho Como é que... Eu tava tudo sim, velho Foi robô tudo que ele tinha por lá, velho Como é que isso é cinzinha, velho? Quem combina? Entendeu não, rap? É a mesma habilidade Obrigado Tem cara lá Tem cara lá Tem a terra? Quer ir lá? É aqui, é Eu não quero Eu já estou aqui É que é um fracassado Eu não tirava, velho Ai Ele tá em mim, senhora Que? Ele tá aqui, velho Ele tá nas minhas costas Tem muita gente aqui, velho Sério Tipo um labirinto Essa porra Os caras Era tudo deles aí Do vegetal Pua Qualquer dia, hein? Sete Tá Pode surgir, né É, é do squad, né, Gabriel É que é um fracassado Não pego, não pego Surgir, né, rap Vai lá no loot Que os caras tão meados Só não entendi de onde é que surgia tanta gente, velho No final O Ninho Primeira Ta atrás Vamos subir, não O Ninho e aí a gente nega bate mesmo a cabeça vai sinalizar a ps4 da badizinha o s-quad a porra eles editaram tudo e esses caras que correram assim geralmente estão mirados eu vou te matar olê 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 olá um tiro de baile vai 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 pro vidro fenda vai e é isso que tu ta apressando o 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